Cerca de 10 anos que ele viveu em França, então esse tempo também passou assim. Mas, epá, como ele tem dito para mim, é um homem que contribuiu muito, que lê muito e que tem também a dar, até agora. Porque eu costumo encontrar, já fiz algumas entrevistas com ele, ele tem aquela força e quer sempre continuar a tocar. E uma das músicas, canções que marcou aquele momento e marca até hoje, é certamente aquela música, portanto, Um Minuto de Silêncio, o Neto vai nos dizer adeus. Aqui é praticamente o ambiente que nós vivíamos, e mesmo daqui a 50 anos, daqui a 70 anos, quando se falar do desaparecimento de Agostinho e Neto, vai se tocar essa música. Um Minuto de Silêncio A história da música humana passa pela referência ao período de retorno, Entendido como uma importante fase de prolífera criação artística, em que o sentimento nostálgico, emoção da liberdade e independência constituíram os motivos inspiradores de um virtuosismo artístico de grande impacto na história social da música popular angolana. Graças a ti, que eu sou o que sou, esta é a minha performance, devo a ti. E desejo-te muita sorte, sucesso e continuidade na carreira. Desejo bom sucesso a Margaride e continue a prevenir nesse campo da música. Bom, eu lamento-se uma coisa, que muitas vezes, quando as pessoas falam que as orquestras estão aqui, não falam o tempo para ela. Muita adeus, muita saúde, muita paz, que Deus o cuida, ele e a sua família. Para você, Matadir, um grande abraço, que continua na nossa mente. Eu desejo que o velho tenha mais saúde, que Deus o dê mais dias de vida, porque continua a ser um monumento vivo. É uma pessoa capaz de transmitir ainda valores aos jovens artistas que estão a surgir no nosso país. Nós, com Matadir, Matadir já está velho, mas nós ainda vemos o Matadir em muitos artistas nossos. Vemos no dog, que eu acabei de falar agora, no Yur, que eu aprecio muito. Vemos o renascimento daquele espaço do Matadir, daquela vibração no palco. Vemos que Angola deve muito a Matadir, porque tanto Matadir conseguiu devolver a Angola aquilo que ele deve. Eu desejo muito sucesso. Que ele recupera daquilo que ele tem. Ele teve um problema difícil, teve um problema difícil. Eu desejo que ele a recupera e se ele vai ao tratamento, quando voltar, que ele realiza o sonho que ele pretende fazer um turnê aqui em Angola. E eu lhe desejo boa sorte nisso. Para mim, não sei, mas peço a Deus, porque nunca é tarde na vida, não é? Assim que uma só está vivendo, nunca é tarde. Eu queria para ele ficar mesmo com aquela vida dele que ele teve antigamente. Pelo menos por um tempinho, fazer um bocado de sucesso mais. Mas a música não tem uma forma, né? Já vimos aqui o... O Asnavolo continua a cantar até hoje. Então, pá... Daí, pá, não tem... Só sem palavras. Mas eu gostaria mesmo hoje, cantava com ele junto. E aí, pá, não tem... O que eu queria contar é o...